o patinete zinho três rodas e ainda falta fazer uns ajuste ainda nele ainda mais ó tá filé zinho o filé a piseira ainda falta fazer uns ajuste ainda fica top 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 ó esse projeto aqui eu tinha feito ele um tempo agora atrás aí aí eu não tinha finalizado que ele não que ele não deu bom aqui a frente dele tão pouco ruim ele não ele não tá conseguindo fazer ó aquele galeio dele pra mais ele andar sozinho que esse aqui mais é aquele que anda sozinho né eu vi um menininho andando com Deus que mais aqueles que vendem em lojas sabe esses negócios aí aí peguei encanei encanei daí quis fazer um desse tentar fazer né aí fiz ele fiz botei freio até mas mas não não deu certo não foi o que eu tinha esperado que eu tinha pensado né aí ele ficou mole a frente dele aqui ó a frente dele parece que tá bambu aí ele não tá dando firmeza pra pra mais ele fazer assim a parte traseira né ele não tá fazendo assim né aí você monta nele ele ele pega e pende pra um lado aí ó eu acho que mas eu errei aqui ó ó ele tá até mole até ó eu fiz umas bucha de tecneel e coloquei aqui ó e coloquei aqui aí não tá dando firmeza nele ó o freio dele aqui o freio o freio dele ele ele tá ele tá todo preso aqui porque ele tá pegando chuva aqui ó aí vem um cabo aqui ó vem um cabo aqui e vai aqui ó e puxa ele aqui ó vai ser assim ó o freio dele tu você puxa ele ele vai ele vai ele vai tracionar aqui essa pecinha que é bem no pneu aqui essa rodinha aí fiz ele fiz ele ainda falta como eu disse ainda falta fazer essas bucha de novo aqui e tentar fazer um ferro aqui pra deixar ele mais justo aqui porque ó aí mas ele fica assim ó ele fica ele fica pendendo e não dá firmeza pra mais ele fazer o movimento pra ele andar sozinho e aí eu vou vou mexer nele de novo de novo vou mexer aí eu vou eu vou fazer esses ajustes que faltam eu vou fazer esses esses ajustes que faltam pra mim pra mim andar com ele né mas aos poucos tá indo ainda né ele ó mostrar pra vocês verem aqui ó tá pegando certo aqui então ele eu fiz ele ele só com sucata só esses ferros tudinho dele tudo tudo isso daqui ó tudinho esses negócios aqui tudinho tudo achado no ferro velho rodinha também achado no ferro velho aí eu peguei ó eu peguei e quis fazer esse esse patinete mas ainda falta ainda falta finalizar o freio dele ó que eu tenho a maçaneta ali né pra eu ter maçaneta eu vou colocar depois mas eu vou ter que acertar isso aí primeiro ó até até mais esse guidão aqui ó esse guidão mas é de outro projeto meu tá aqui um patinete que ele já tá pronto já mas eu mas eu sucateei ele tudinho tirei as peças pra colocar na motinha na mini moto ele ele já tá pronto isso daqui é só passar as peças da mini moto pra cá e fica top mas ele ficou muito pesado a frente aqui ó a frente ficou muito pesado aí eu eu pensei eu vou cortar aqui assim ó cortar aqui assim tirar essa parte até aqui e fazer só um cano só só um cano inteiro isso e abrir né um pedaço pra cá pra poder ficar mais leve porque isso daqui é tudo ferro macio isso daqui ó isso daqui é grampo de carreta isso daqui mola de carreta um pedaço aqui tá pesado ele tá pesado demais aí eu vou tirar essas coisas pra mim pra mim fazer um uma frente mais leve pro patinete ficar mais leve fica bom ele ele tava andando esse patinete tava andando aí eu fiz a motinha daí eu tirei as peças tudinho daqui passei pra lá mas eu vou eu vou fazer aos poucos eu vou fazer eu vou finalizar esse patinete daqui a uns dias aí eu vou postar um vídeo aí de novo é o pessoal que curte aí curte deixa o like se inscreve aí e vamos embora pra cima da hora beleza pessoal valeu hein até o próximo vídeo tamo junto aí